Mariana, será que existe uma diferença muito grande entre um bolo de pote bem avaliado no aplicativo e um mal avaliado? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, mas vamos descobrir agora, no teste de sabor. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. E inscrevam-se agora com o nosso link especial, que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje, mais uma vez, o Hora Épica ia desmistificar, ou não, algo milenar, que é. A comida do aplicativo Melhor Avaliado é realmente melhor do que a Pior Avaliado? É uma série que a gente tem aqui no canal e algumas vezes a lógica não fez sentido. Que o Pior Avaliado se sobressaiu ao Melhor Avaliado, em questão do sabor, né? Porque a gente sabe que, geralmente, quando no aplicativo tem avaliação, não necessariamente se refere apenas ao sabor da comida, mas tem uma série de outras variáveis, como preço, tempo de entrega, se tem algum problema no pedido, enfim. Uma série de variáveis e aqui a gente vai avaliar apenas o sabor da comida para fazer esse comparativo. Perfeitamente, amigo. Então vamos começar com o Bolo de Pote? Bora! Bom, galera, então esse NA Marmitex... Tá 3.2 aqui... É o Pior Avaliado que a gente comprou. E tem aqui um Bolo de Pote sabor brigadeiro. Então bora! Então vamos aqui nesse bolinho de pote aqui. É, a fotinha aí tá daquele jeito, né? Vlad, vou pedir aqui o Bolo do Pote aqui, ó. Esse Maria Fernanda Cakes da 4.9. 4.9, cara. Ok, muito bem avaliado. Deixa eu escolher aqui, calma aí. Esse trigo aqui, ó. Tem sabor brigadeiro, doce de leite coninho e choconinho. Excelente, Baleão, vamos pedir um de cada. Pede um de cada, boa. Tá. Bom, Baleão, temos aqui um bolo de pote e um bolo que talvez não esteja no pote. Não, é um bolo de isopor esse aqui. Um bolo de isopor. Ok. Rapaz! Os dois bolos são de brincadeira. É um red velvet aqui, viu? Olha o negócio vermelho, a massa vermelha lá, o de isopor. Ah, o pior é que é mesmo, hein? Esse granulário é chique, viu, Baleão? Gente, eu vou começar com ele, ó. Só para o pessoal ver, ó. Vamos lá. Será que é um bolinho de beterraba? Olha aqui, ó. Não, é um red velvet. Não, é um red velvet. Rapaz! O que é esse bolo? Brigadeiro red velvet. Red velvet mesmo? Oxi! Era brigadeiro? Eu nunca ouvi também brigadeiro red velvet. Será que acabou? O red velvet não tem aquele negocinho branco? Tem. Aquele creme. Eu acho que não era. É grandíssimo. Bom, cara, parece muito bom o de beterraba. Sei lá, Baleão. Eu comecei o sabor muito bom, mas depois acho que deu uma caída no sabor. É, o sabor acaba rápido. Eu não sei do que é isso. Estou curioso. Quero saber o que é. Dizem que é legante. A massa de erguilha é a mesma massa de chocolate, só com coloração diferente. Não tem. Isso aqui parece um bolo de legume. Parece. É, tipo um bolo de cenoura, bolo de beterraba. Parece. É um sabor. Um cara diferente. E ele está mais roxo do que o normal. O que é isso? Mas eu não estou sentindo o sabor da beterraba. É possível. Primeiramente, fazer bolo de beterraba era sabor. É um bolo de beterraba isso aqui, Baleão. Eu vou bater o martelo. Está com sabor. É. É. Então, bolo de pote não veio no pote e não era de brigadeiro. Não, é de brigadeiro. Tem a cobertura de chocolate aqui. Então, cara. É beterraba. Eu acho que é. Assim, 99% de certeza, mas 99% não é 100%. É. Aquele 1% que é vagabundo. É isso aí. Bom, vamos para agora o potinho aqui. Cara, mas é um bom bolo de beterraba. Eu fui tomar água, bati a caneca no dente e derrubei a água no chocolate. Uma tarefa tão simples, cara. Meus parabéns, Baleão. Só isso que eu dei para te dizer. Esse é o verdadeiro bolo de pote. Isso aqui é um bolo. Pode estar no bolo. Quer dizer. É um bolo. E é de pote. Ok. Isso aqui é um brigadeiro. Isso é um brigadeiro. Claramente um brigadeiro. Ok. Inegavelmente, é um brigadeiro. Tem sabor de brigadeiro. Cheiro de brigadeiro e parece brigadeiro. A massa do bolo é um pouco mais areada, talvez. Esse é muito melhor. É. Muito melhor. Não dá para... Ainda bem que eu estou em book, Vlad. Sabe o que é isso? Você está crescendo. Eu faço começo. Você está muito forte já, cara. Obrigado, Vlad. Está muito forte. Mariano. Assim, eu acho que eu concordo com você. Esse é o melhor avaliado. Esse é o melhor avaliado. E o do isopor é o pior avaliado. Correto, produção? Qual que é o melhor avaliado? Esse é o melhor avaliado. Quem poderia imaginar? Meu Deus. A gente já fez isso antes e quebramos a cara. Tem que ir com cuidado. Sim. Sim. Bom, temos aqui agora um bolo de pote de choconinho, Vlad. Dessa vez, eles vieram na embalagem idêntica. Então, difícil saber. É. Por aparência, por visual, não sei. Você vai começar por qual? Por esse daí? Tá. Vamos por esse. Ih, rapaz. Cremoso. Eita. Por que? Não tem cheiro de bolo. Por que cheiro, cara? Tem cheiro sim, o creme. Não, tem cheiro de bolo. Tem cheiro. Por que a gente fez isso? Ué, eu gosto de cheirar as coisas que eu vou comer. Não, eu fiz ao mesmo tempo, cara. O mesmo tempo, cara. Deve ficar meio estranho. Cara, essa massa parece... Tipo, o que foi triturado. É, tá soltinho o bolo. Caraca. E aí, eu entendi. Do quê? Sim. Sim, 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 sim. Cara, vou falar uma coisa pra você. Vale, por favor. Não existe ninguém mais inconsequente do que o intolerância à lactose. Sim. Isso sou eu. Sim, sim. Isso aqui vai dar um problema. É meio que isso do masoquismo, até certo ponto. Mas é tão bom, cara. Caraca, isso aqui tá muito bom, cara. Você sabe que é um remédio, você vai junto com a refeição. Dá pra molhar o produto. É? Eu preciso de um desse. É barato. Quer dizer, tá mais barato. Cara, tá muito bom isso aqui, cara. Pô, melhor bolo de pote que eu comi na minha... Cara, eu concordo com você, Valeu. Para de comer isso aí pra você provar esse, cara. Vai ficar enjoado de doce. Esse é melhor. Esse é melhor. O que é isso? Confia. Não, é melhor do que aquele. É aquele que ele tava comendo agora. Calma, ele ficou injuriado. A produção é indignada aqui. Comenta o outro. Com a falta de profissionalismo. Calma aí, a gente vai precisar pra fazer o take final. Eu faço comer, eu faço comer. Tá bom, pode comer. Fica à vontade, fica à vontade. Come aí, come aí. Pegue bastante a parte da calda. Ó, esse aqui... Calma, calma. Quero ver, vamos ver a reação dele. É, diz o que eu tô falando. Esse aqui veio com polvilhada aqui de leite ninho. Eles têm um creme de leite ninho, que parece um leite condensado, mas não é. E ainda tem um leite ninho polvilhado. Polvilhado. Ele é um pouco mais consistente aqui também. Ah, e ele tem um pouquinho de brigadeiro também lá embaixo. Tem uma camada de brigadeiro mesmo. Tem uma pegada de mousse esse aqui, né? Vamos ver. Cara. Cara, é muito bom também, velho. Meu amigo, choconinho, velho. É o melhor bolo de pote possível, cara. Você gostou do choconinho? Gostei. É o seu sabor de bolo de pote favorito? Muito chico, cara. Eu achei o primeiro mais gostoso ainda. A calda, né? Esse aqui tá muito parecido com o melhor avaliado da primeira rodada. Então imagino que seja a mesma empresa. Só que eu acho que o outro tá mais gostoso. Eu vou com você, Maria. Qual que é o melhor melhor avaliado? Pra vocês, qual é o melhor avaliado? Não, esse é o melhor avaliado. Mas não, é o mais gostoso. O outro é o pior avaliado. É o mais gostoso. Esse caldinho aí, cara. Cara, Baleana, deixar um pouquinho na geladeira esse aqui. Nossa! Nota 10 e nota 9. Temos mais, hein? Próximo. Bom, Baleana, pra gente encerrar aqui, nós temos leitininho com morango. Que gostoso. Olha, Baleana, vou ser sério pra você. Pela apresentação, ainda dá pra desconfiar qualquer qual. Certo. Certo. Porque a gente já fez outros aqui, enfim. Ok. Já dá pra desconfiar. Mas, a gente já foi surpreendido uma vez aqui nesse vídeo. Exatamente. Então vamos com calma. Vamos começar nesse aqui dessa vez? Tá. Isso aqui que eu imagino que seja o melhor avaliado. Porque ele segue o mesmo padrão de embalagem. E até assim, como tem leitininho, dá pra ver que a textura do leitininho aqui é bem parecida com o anterior. Certo. Então, leitininho, rolo. Olha, cara. Tem uma geleia de morango. Olha isso aqui. Olha. Tá bonito. Tá bonito. Vamos ver. Mas esse aqui não tem morango. É geleia de morango. Geleia de morango. Hum. Cara, que coisa boa, hein? É melhor que o doce? Cara, não sei. É que o morango dá uma quebrada no doce, sabe? Hum. Bom. Mas não achei nada espetacular. Eu achei. Mas muito bom. Gostei muito desse, cara. É? Toma de presente, Tom. Muito obrigado. Não te deixe o meu outro, tá? Obrigado. Vai do leitininho lá. Obrigado. Vamos ver esse aqui agora, que vem num pote... Igual todos os outros. Menos o primeiro, que vem o primeiro. Quase todos os outros. Um bolo de beterraba no isopor. É muito aleatório, cara. Beleza. Aqui tem morango mesmo, né? Pedaços de morango. Mas esse aqui não tem aquela mesma calda do leitininho, não, viu? Ah, sim. Que tá mais... Tá mais sólido, né? Consistente também. Mas tem morango. Os dois? E aparentemente tem uma cereja também. Hum. Só tem uma cereja, né? É. Não, é uma pedaça de morango. É pão do morango. 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 Alguma coisa diferente. Vou te falar. Meio que um biscoito. Um cookie, talvez, na massa. Não sei. Verdade. Mas pra mim a diferença gritante mais foi que aqui tem a fruta. Lá é geleia. Eu preferia esse, cara? Cara, eu não sei porquê. Não é nem questão do morango. Mas eu gostei muito dessa massa. Me lembrou um pouco uma massa de cookie. Bem diferente, assim. Tá. Não é só o pão de ló, né? Que chama esse bolo mais... Eu entendi. Tipo uma tortinha de limão. Tem aquela casquinha ali. Isso, exatamente. Cara, eu preferia esse aqui também. E assim... Já vamos falar. Esse é o pior avaliado, né? Mas é o mais gostoso também. Também. Assim, muito bom. Tipo, delicioso. Mas esse aqui tá melhor ainda. Então fomos surpreendidos... Duas vezes. Duplamente nesse vídeo. Então nem sempre o aplicativo, quando fala que um é o melhor avaliado, é de fato por causa do sabor. É. Pode ser a entrega, pode ser o preço, pode ser o atendimento. Tem muitas variáveis que compõem esse peso, essa nota, né? Ok. Então às vezes dê chance para o restaurante com menos estrelas? É difícil de falar isso também, né, cara? É uma coisa. Às vezes. Só não tem isso. O que eu quero dizer assim, é que quando um restaurante faz uma comida boa e peca em todos os negócios, não adianta, cara. Sim. Ele vai ser mal avaliado e vai ficar escondido no aplicativo. Verdade. Então assim, para as pessoas, para os restaurantes, é importante que eles tenham a noção de que não basta ter comida boa, tem que ter um serviço completo. Sim. E aí, com certeza, esse bolo aqui merecia estar próximo desse aqui, até melhor avaliado do que ele quanto a sabor. Concordo. Só que provavelmente por uma série de outros fatores, ficou abaixo. E é isso aí. Essa é a lição do vídeo de hoje. Essa é a prenda. É isso aí. Siga o Vlade no Instagram. Siga o Bairro no Instagram. Siga o Hora Época no Instagram. E no TikTok. E até mais. Tchau. Tchau.